E o rompimento de uma adutora da Sabesp, em Franca, causou uma enxurrada e assustou moradores do residencial Colines Praiado, na zona sul de Franca. A lama e a água tomaram conta de várias ruas do bairro. As imagens mostram ruas completamente alagadas. A força da água assustou os moradores, que foram pegos de surpresa. Isso aqui está subindo, parece, uai. Cenas de medo e apreensão. Era muita água, muita. As calçadas foram enchendo, no meio da rua tinha um palmo de água do asfalto, você não via nada. As laterais eram uma enxurrada da altura dos pneus. Era estranho. Uma cratera de mais de 4 metros de largura se abriu no meio dessa rua, que fica em um bairro da região sul de Franca. A grande quantidade de água também levou boa parte do asfalto. Nós dormindo, escutou aquele barulhão, falei, vixe, o que será que é esse barulho? Chegando na esquina, nós deparamos com a água descendo, esse buraco, essa cratera, fiquei até meio assustada. Foi surpreendente, o barulho foi muito alto mesmo. Foi uma explosão. Foi uma explosão, foi alto bastante. O rompimento de uma adutora teria sido a causa da forte explosão. Segundo os moradores, o asfalto cedeu e um grande volume de água tomou as ruas do bairro. A enxurrada invadiu casas e atingiu alguns veículos. Começou a descer muita, muita água na altura do pneu e passou o pneu dos carros que estavam lá embaixo. Teve funcionário meu que arrancou o para-choque do carro dele, entrou água toda no carro, está lá na frente da fábrica. Ele teve que se arriscar e foi tirar o carro para não dar o maior problema. Outras funcionárias minhas também tiveram que atravessar a rua para tirar o carro, porque estava começando, e era um carro alto, estava começando a encher de água também. A residência da dona Suzete foi a mais prejudicada. A água com lama invadiu os banheiros, cozinha e até a área de serviço. Ela conta que foram momentos de tensão e desespero. Eu estava lá no fundo, numa área onde eu cozinho, uma área de lazer, e por baixo do portão eu vi uma cor escura, marrom, descendo, e as pessoas subindo, subindo, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? O que está acontecendo? Achei que era até caminhão que tinha estourado, caminhão d'água, aí eu abri o portão, não conseguia pisar na calçada. O medo, a água começou a entrar no esgoto da calçada, eu já fiquei preocupado dentro de casa, aí fui ver, começou a vir fezes, fezes, e agora está lá para limpar. Equipes da Companhia de Fornecimento de Água estiveram no local. O trecho foi sinalizado e parte do trânsito desviado. Pelas vias do bairro, lama, prejuízos e indignação. Eu gostaria só de saber agora como que eu faço para acionar a Sabesp, para abrir um sinistro, para ela responsabilizar por esses danos. Não sei se eu vou poder usar as coisas que estão lá, porque pegou cheiro. No banheiro social está com fezes. O que eu vou fazer com o meu banheiro aqui, com as minhas coisas, se acontecer de eu não poder usar, trocar tudo, essa tabulação? A Sabesp informou que esse vazamento na adutora em Franca já foi contido e que fez manobras no sistema para evitar problemas no abastecimento. Durante a tarde, funcionários da companhia ficaram mobilizados para fazer os consertos necessários na tubulação.